Está ocorrendo várias denúncias na cidade de Manaus com relação à qualidade da merenda escolar. A qualidade que está sendo oferecida para as crianças que são especiais na cidade de Manaus. Eu, ontem mesmo, recebi algumas denúncias de escolas que estão servindo biscoito, biscoito com suco de cajinho. E nós sabemos que o valor e o dinheiro que vem para a merenda escolar na cidade de Manaus é vultuoso e tem que ser em qualidade, porque nós vereadores já fizemos desde aqui, eu já botei em lei, que tem essa qualidade, precisa ter essa qualidade na merenda escolar. E eu vou fazer algumas fiscalizações e já com piada das mamães, já fiz aqui um roteiro das escolas que nós vamos visitar. E o nosso papel, a prefeitura entrega e a gente fiscaliza e quem ganha é a população. O dinheiro tem, os profissionais têm, nós precisamos desse acompanhamento de perto do profissional nutricionista nas escolas de Manaus. Nós somos aqui a voz das pessoas que estão lá. Quando se vai andar nas ruas de Manaus, nós pedimos para vir para cá para ser a voz dessas pessoas. E nós continuaremos aqui sendo a voz das pessoas que mais precisam na cidade de Manaus. Obrigado, Sr. Presidente, pela denominação do Péu.